Meu Deus, não é golpista, é ótimo. Ah, bem-vindo. Não, 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 desce. Bem-vindo. Tá muito engraçado, Mei. Quando o choque de realidade bate... Obrigado, Cris. Eu vou mandar a Nankin na câmera. É, a Nankin pentelhando a live, KK. Muito danada, Dai. Quem é? Não, não, não. É uma, o trabalho aqui em mim. Isso aqui em mim. É que sou người tu, tu. Não, não, não. Isso aqui. Essa aqui. Você vai sair agora. Ah, tchau. Eu, vai sair agora. Eu estou aqui atrás. Eu estou aqui atrás. Você vai suavemente para oi. Você vai sair agora. Eu. Eu sei lá. Eu sei lá. Gente, fazia dois anos que eu não cortava meu cabelo. Vocês tem noção? Tipo, cortar assim, salão mesmo. Eu tava real. Doida pra fazer isso. Só insere pra isso dar certo, ok? Quem? Se não, a mala ficava no caminho. Obrigada, Carol. Meu Deus. Dinheiro, boy. O preen, coitado, vai sair mais falido daí do que chegou. Meu Deus, May. Mas não é seguro, né? Eu não duvido que ande, mas... O que deve ter de acidente nisso. Obrigado, Tati. Eu gosto também. Quem não gosta é minha mãe. Vocês vissem a cara que ela tava comigo. A hora que eu tava cortando o cabelo. Ela real detesta eu de cabelo curto. E eu adoro. Sendo sincera, eu gosto de cabelo curto porque eu não tenho paciência de cuidar. E meu cabelo tava na cintura. Seguro não. Capacete além da urbana. Meu Deus, May. O perigo. Também não gostava, May. Ok, eu vou pular um pouco a abertura porque isso aqui, literal, tem 3 minutos de abertura. Eu nunca vou entender isso, Piniu. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Por que eu tô achando que isso vai dar muito ruim, gente? Obrigada, Má. Eu fico feliz que vocês gostaram. Meu Deus, Piniu. Ok, essa opinião me pegou desprevenida. Eu não esperava. Vai dar ruim, May? Meu Deus. Meu Deus, Prem. Nossa, Prem. Essa sua faxina e nada tá a mesma coisa, senhor. Como não saber fazer uma faxina por Prem? Meu Deus, Prem. Meu Deus. Meu Deus, Amo. Meu Deus. Meu Deus, ele quebrou a vassoura. Senhor. O Mop, na verdade. Prem, você não varreu o negócio direito. Como é que você vai me passar o Mop? Meu Senhor, Amado. Ai, meu Deus. Meu Deus. Lá vai ele ler coisa que não é... Ele vai descobrir a verdade, será? Caiu certinho na armadilha. Ele... 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 Meu Deus, o pai vai fugir? Que isso? Meu Deus... Meu Deus... Meu Deus... Gente, vocês viram o Bon fazendo exatamente isso com o Prêm lá no meio da cerimônia de between us? A mãozinha do Bon estava bem esperta... Lembro... Ah, meu pai... Ah, meu pai... Meu Deus... Meu Deus... Como prendeu o Boi? Meu Deus... Meu Deus, o sorriso do Bon... Senhor... Meu Deus... Até esse veio parar aí no resort? Meu Deus... Quem é você? Oh... Sbais dee, né? Sbais dee... Mas eu tenho tempo de verão com os amigos. Você sabe o que eu vou fazer? Meu Deus... Ah... Meu pai... Um... 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 Sim, o lugar é lindo mesmo, Kekei Meu Deus, ele tá com uma mordida Meu Deus 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 Meu Deus, o pessoal todo sumiu. Os funcionários sumiram. Ele foi encontrar o pai do prensa, será? Ele é só me. . 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 Tá o golpista, mãe. Meu Deus Ele disse que ia visitar o pai, mas o pai tá morto Falça até o fio de cabelo total É difícil A gente adora o nevo. Eita pomba. Na frentz da tungba do pai, é sério? Eita pomba. Agora meio que fique. Mas gente, fazer isso na frente da tumba do pai foi o auge dos desrespeitos, senhor. Eita pomba. Eita pomba. Meu Deus. Eita pomba. 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 Meu Deus. Eita pomba. O que é isso? Meu Deus do céu, o bom querendo matar o irmão que tá vivo Meu Deus, eu acho que foi uma das únicas grandes falhas de Manner of Death Eu acho que é um homem que vai me encontrar, ou não? Porque eu gostaria de encontrar Quem é? Eu sei que eu sei Eu sei que eu sei Antes de ir embora, você vai encontrar o meu pai? Eita O bom nitidamente Não tinha uma boa relação com o pai O personagem do bom Provavelmente Tati, provavelmente foi o E Sim Gente, eu realmente adorei o ator Do Nemo Eu não sei como ele chama Adeus, Prank Que vida, que fase Meu Deus Ele é bonito pra caramba Tiger é o nome do Ai, ele fez top secret Eu sempre esqueço, mãe Eu acho ele a coisa mais fofinha Por que pôo ainda não está Eu acho que pôo ainda não está Eu falo até de 10 mil mil R$ Oh! Você tem um pouco de ver? É isso aí! Você tem um homem que você tem um amigo. Você tem que ser um amigo. Você tem que ser um amigo. Ah... E se não é que você acha que você acha que você acha? Eita Nossa, sério, mãe? Gente, eu não ia dizer que esse boy tem 24 anos, não Eu ia dar uns 18 com sorte E tem uma carinha de nenê Eu achei que ele ia ser par do amigo do bom, mas pelo menos ele vai ser par do boy de The Best Twins, eu tô confusa Nossa, ele fez Mind Neer? Gente, eu não lembro dele em Mind Neer Não é isso, cara? Não é isso, cara? Eu não consigo lembrar do rosto. Eu lembro do plot, mas eu não lembro do rosto. Deu em cima do bom. Eu acho que é a primeira vez que eu efetivamente reparo no boy, gente. Porque eu não consigo lembrar dele em outras séries. Com a fisionomia do rosto. Os behinds são muito bons. Kekê, eu admito que eu gosto, que mostro. E aí A cara de feliz da moça Gente, por que o bom tem que ser tão bonito? Senhor! Eu não sei de onde o Pinil tirou esse plot Eu acho que não, Kikei Acho que ele não é o diretor não E não sei de onde ele tirou O plot dessa série pra vida Oh pai, pilantra aí Ele tá gravando 12%, acho E Absoluti 12% eu não sei se já acabou as gravações E vai começar a gravar em breve a Between Us em si, né? Porque vai estrear em novembro Eu admito que eu vi o teaser de 12% E eu fiquei bem aflita Além de não me chamar atenção Eu ainda acho que o Earth vai sofrer até o último Mas essa série, ela passa muito rápido Porque literal, tem 3 minutos de abertura 1 minuto e meio de preview E depois mais 3 minutos de final de música Senhor! Help! Pra que isso? Não sei Mas a série tá gostosa A série comum, sim Tipo, não é um plot extraordinário Mas é um plotzinho gostoso